Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente está fazendo aqueles drinks que vocês pediram aí para a folia. Top, 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 né Roger? Sim. Dá um oi para a galera. Ei galera. Pessoal, então partiu com os drinks. Roda aí, Alan. Pessoal, nós estamos com um parceiro novo no nosso canal, Surprise Shop. Então pessoal, se vocês quiserem adquirir esse copo top térmico, entra lá no site deles e você vai adquirir esse copo maravilhoso. Lembrando que você vai acessar lá o cupom e aí você vai colocar Silvia10 e você vai ter um desconto de R$10,00 no copo. Então bora lá. Pessoal, eu já comprei o meu, hein? Corre lá para comprar o seu. Aproveita o desconto. Descontão aí para vocês. Vale muito a pena aquele copo show que tanto serve para bebida quente quanto fria. É maravilhoso, pessoal. Vai lá então. Acessa lá. Copo Stanley. Vale muito a pena, pessoal. Então acesse aí, Surprise Shop e já adquire o seu copão aí. Vale a pena, viu? Beijo, pessoal. Então partiu para os drinks. Mostra aí, Rogo. Hoje a gente vai fazer, ó, aqueles drinks de responsa gelinho no copo. A gente vai usar água tônica, gin. A gente vai usar o clássico aí, hein, pessoal? Uma pinga envelhecida. Uma cachaça boa envelhecida. Um xarope de açúcar top que a gente faz. Você já sabe como que a gente faz. Aqui, ó. O cajuzinho, o choro de bola. E o limãozinho para dar aquele grau. Então vamos lá começar o drink. A gente vai fazer o clássico com gin, água tônica e limão. O gin tônica. Então mostra aí, Rogo. Pessoal, então aqui, ó. Eu já vou dar aquele grau aqui no copo. Suco de um limão. Aí vocês vão ver, né, Rogo? Sim. Como que eles vão achar que vai estar, certo? Certo. Se vai precisar mais de um limão, a gente também vai ver aqui. A gente vai experimentar. E se a gente ver que vai precisar de mais de um limão, aí a gente coloca mais. Aqui é para dar aquele grau, né, Rogo? Sim. Aquele toque, né? Então, feito isso. A gente vai colocar 50 ml de gin, da preferência de vocês. E completar o copo com a tônica. Da sua preferência, tá, pessoal? Aí fica show. Aqui já está pronto o drink. Para nós, um limão foi suficiente, tá? Mas aí, se você gostar de mais forte, você coloca mais forte. Mostra aí, Rogo. Fica show. A gente fez um enfeitinho aqui, ó. Só de limão, ficou show. Faz aí, pessoal. Top, 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 né, Rogo? Sim. Agora a gente já trouxe o segundo drink, né, Rogo? Sim. Top. É uma caipirinha com aquela pinha envelhecida de caju. Show de bola. Mostra aí, Rogo. Então, ó. Aqui eu já coloquei o caju para jantar. São dois cajus, tá? Maduros. Aqui a gente pode colocar açúcar, mel ou aquele xaropim que a gente faz de açúcar, tá, pessoal? Então, a gente vai doçar com o xaropim que a gente faz de 50, de 30 a 50 ml, mas se você gostar mais doce, pode ser mais doce, não tem problema. A gente vai colocar 100 ml de pinga, para dar aquele grau, aquele toque, né, Rogo? Sim. Mas pode ser mais. Se você gostar de forte, você pode caprichar aí, que fica top de verdade, hein? E agora, a gente já está fazendo esses drinks para o carnaval, pessoal. Já vai adiantando o passo aí. Né, Rogo? Sim. O pessoalzinho está pedindo bastante drink aí para a folia, para o carnaval, então a gente já está adiantando os drinks para vocês, tá? Faz aí que é show. Agora aqui, ó, depois de macerado o caju, a gente vai colocar, então, ó, de 100 a 150. Acho que aqui no copo, Rogo, vai dar 150 ml de pinga, ó, pinga-ouro, aquela cachaça boa. Fica top, pessoal. Faz aí. Então, a gente está colocando aqui, ó, vou pôr 125 a menos. Para dar aquele grau. Fica show. Aqui, ó, a gente vai dar um grau com meio limão. Para ficar top. Para dar um grau aqui. E aí, vocês fazem isso, pessoal, que fica show, hein? Aquele cajuzinho. Top, top, top. E bora lá. Vamos finalizar o vídeo. Ó, Rogo, nossa aqui, ó. Aí eu já coei, tá? Quem quiser deixar com o caju, pode deixar. Eu coloquei, como vocês viram, meio limão. Para dar aquele grau aqui. Ó. Fica top. E aí a gente vai completar com a cachaça. Vai ficar meio forte. Quem gosta, hein, pessoal? Quem não gosta, né, Rogo? Sim. E aí vocês vão experimentar o doce aí para ver como que tá. Vai ficar show. É um drink gostoso rapidinho, pessoal. Vocês façam aí. Vai ficar top de verdade. Faz aí, ficou show. Chama a galerinha, curte aí com o pessoal. E bora fazer, hein? Mostra aí, Rogo. Pessoal, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Com essas delícias aí para vocês. Legendas por TIAGO ANDERSON